Torcedor colorado, tô de volta e agora pra falar de campeonato brasileiro, é isso mesmo, em pleno mês de fevereiro. Seguinte, na tarde da última terça, também conhecida como ontem, a Confederação Brasileira de Futebol, a gloriosa CBF, divulgou a tabela do Brasileirão 2023. Neste ano, o Brasileirão já tá formando aquela expectativa, afinal de contas, os chamados 12 grandes clubes do nosso futebol estarão reunidos na elite do futebol brasileiro e a competição tem até data já pra começar. A bola vai rolar com data prevista no fim de semana de 15 e 16 de abril. Eu falei pra vocês do campeonato, a disputa dos 12 grandes clubes e isso não acontecia desde 2019, então já fazia aí um tempinho, então esse Brasileirão promete, hein? Diante disso, a expectativa era grande pra saber aí a ordem dos confrontos do Brasileirão e a CBF divulgou a ordem dos jogos na reunião que rolou ontem. Então bora compartilhar a tela e eu estou no site do Portal do Colorado, é claro, se você quer saber tudo sobre o Inter, não tem site melhor. Acesse portaldocolorado.com.br, você fica sabendo de tudo. Tá aqui a nossa matéria, a CBF bate o martelo e define a ordem dos confrontos do Brasileirão 2023. Descendo a página, tá aqui os confrontos, todos os confrontos estão aqui, inclusive. Logo na primeira rodada, o Inter encara o Fortaleza, é bom pra aquele clichê, né? Não tem jogo fácil no Brasileirão, mas é uma parada indigesta logo no começo, encarando o Fortaleza lá no Castelão. Depois, dois jogos em casa contra o Flamengo, né? Um jogo de dificuldade que dispensa comentários e contra o Goiás, né? Lembrando, tem que pontuar em todo jogo, não tem jeito. Esquece aquela parada de ter que ganhar só em casa e fora a gente ver o que dá. Não, tem que buscar vitória, obviamente, em todos os jogos, mas é claro, vitória em casa é crucial. Desde o início, somando, pra chegar lá na reta final e buscar aquele sprint, se manter na parte de cima da tabela e buscar aquele sprint buscando o título. Aí, na quarta rodada, São Paulo fora de casa, no Morumbi. Na quinta rodada, o Inter recebe o Atlético Paranaense. Ó o nível da parada, só jogo, só pedreira. Na sexta rodada, Atlético Mineiro em Minas. E na sétima rodada, o Clássico Grenal. No primeiro turno, o jogo é lá na casa deles. No Beira Rio, é no segundo turno. Se a minha matemática não falha, sétima rodada, vigésima sexta rodada do segundo turno. Deve ser isso. Acho que eu passei no teste da matemática. Oitava rodada, jogo contra o Bahia, em casa, no Beira Rio. Nona rodada, vai até a Vila Belmiro encarar o Santos. Na décima, encontra o Vasco. Vasco que está voltando à elite do futebol. Já estava criando raiz na Série B. Conseguiu voltar para a Série A. Décima primeira rodada, jogo com o Coritiba lá no Couto Pereira. Aliás, dois jogos fora de casa, né? Coritiba no Couto Pereira. América Mineiro em Minas, né? No Independência. Décima terceira rodada e décima quarta rodada, jogos em casa. Contra o Cruzeiro, que também está voltando. Já fazia um tempo que estava lá na Série B. Décima quarta rodada, encara o Fluminense. Eu estou doido aqui. Dois jogos em casa? Não, é um em casa e um fora. Fluminense fora no Maracanã na décima quarta rodada. Décima quinta, duelo contra o Palmeiras, que obviamente é um candidato direto ao título, né? Candidato direto assim como o Inter. Décima sexta rodada, Bragantina em Bragança Paulista. Décima sétima, o Cuiabá no Beira Rio. Na décima oitava, Corinthians também no Beira Rio. Olha esse final de turno. Aí sim, duas partidas em casa. E encerra o primeiro turno encarando o Botafogo, muito provavelmente no Engenhão. Aí, na partida vigésima, segundo turno, invertem os mandos. Mas por aqui a gente já tem uma base. E aí, torcedor? E aí? Eu vou deixar uma pergunta para vocês. As primeiras cinco rodadas. Primeiras cinco rodadas. Quantos pontos vocês acham que o Inter vai fazer? É claro, né? É aquele momento, aquele exercício de adivinhação, né? Ainda está muito cedo, fevereiro. O campeonato começa em abril. Faltam dois meses ainda para a disputa. Mas é mais uma curiosidade para saber quantos pontos você acha. Olha lá, a base do time foi mantida. A base do último brasileirão. Esperamos que reforços cheguem. E claro, para que o Inter possa entrar de fato na briga pelo brasileirão. Afinal, já faz um tempo, um bom tempo, que o Inter não conquista. Já está na hora, né? De vir esse tetra do brasileirão. Mas você já sabe, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Não esquece de deixar o like. O like é muito importante. Não custa nada. Mas é só deixar aquele like e você já fortalece o nosso trabalho. E ativa o sininho, porque a qualquer momento tem vídeo por aqui.